De acordo, está chegando em três pistas, só passa duas, já tem que ter um investimento ali. Então esses pontos tem que fazer e dar de sentido único, para dar uma aliviada, entendeu? E investir na ciclovia e nesses corredores de ônibus que vão ter, isso vai dar uma aliviada. Então isso vai ajudar, ajudar a conter. Ação só é, olha, futuro não é bom, para o sistema de piedra não é. Pode ter certeza que daqui a pouco nós vamos estar precisando mesmo fazer um rodízio aí e forçar mesmo as pessoas a utilizar um novo transporte. Bem, eu sou o Santos, a Ana Zé está crescendo muito, a informação que eu tenho para crescer, ela vai estar limitada, tem um controle para a qualidade de vida, que é procurada por muita gente, vai ser um grande tolo de investimento para a construção civil. Pode ter certeza disso. Amorim, a última pergunta. A segunda saideira, mais três vezes. É, a fazer essa saideira, beleza. Amorim, é o seguinte, com relação à rua, uma vez você falou recentemente que São José tem ruas que não tem nome. Por exemplo, a saide de Iguaçu, lá é pior ainda. Lá tem ruas com dois, três nomes diferentes, tem ruas sem nome, tem bairro com dois, três nomes, tem problemas assim, por exemplo, ruas com tipo, rua Joaquim Cardoso, outro é José, Joaquim Cardoso, e aí dá confusões e tal. E também a questão de falta de placa de rua, falta número das casas, um absurdo, né? São José não foge muito disso. Não, hoje não. Não foge. E qual é a tua proposta para a organização geográfica de São José? Nome de rua, você até levantou o primeiro detalhe sobre isso, né? Como é que está essa discussão? Eu não preparei, porque a gente está preparando o requerimento para pedir informações ao prefeito municipal. A sociedade de educação já me colocou, o contrato está vencido. Mas eu já falo muitas vezes na tribuna, eu quero ver o documento primeiro, né? Para depois saber se está vencido ou não. Mas a prefeitura tem um contrato com uma empresa, a empresa vai falar na tribuna disso, não é a empresa. Até porque eu tive nenhum problema com ela. Eu tive que implorar, às vezes, para botar uma placa de denominação de rua, onde era a obrigação dela, eu tive que estar me humilhando para poder colocar. Quando o vereador coloca o nome de rua, faz aquele processo todo de colocar primeiro o século, o correio, que isso é atualizado a cada três meses. Então, um tempo. Para aprovar a Câmara, para botar o século. Então, o nome de uma rua leva seis meses para sair do anonimato ali, para poder ter uma vida. A empresa ainda vai lá e faz média para colocar a placa aí. Então, acaba levando quase um ano aí para te colocar uma placa de rua, uma placa nova, né? Rua nova, porque as pessoas estão esperando ali a denominação para colocar até o sumo na casa, e depois tem correspondência. E tem vida, né? Tem mais vida. Então, isso é o contrato de denominação de placas, de denominação de ruas, né? Porque o contrato, a empresa, ela explora um espaço comercial em cima das placas, ela vende aquele espaço. Em contrapartida, ela tem que fazer um número X de placas para o município colocar. Só que esse contrato está há muito tempo. É como eu falei, se ela tivesse colocado todos os que ela tinha o compromisso de colocar, se o Zé hoje estava bem. Não está bem, porque faltou fiscalização da prefeitura, faltou falta de controle. E a empresa também, ela queria vender o espaço, ela coloca onde tem oportunidade de vender o espaço. Ainda não tem, não tem interesse muito de colocar. Então, os bairros mais distantes, de Barreiro, Serraria, Baipiranga, ou o próprio Sertão Maruim, esses lugares mais afastados, ah, para tirar uma placa, muito raramente, quando o morador que faz uma bastinada vai procurar um vereador que insista com o prefeito, e o secretário, é o parto para colocar uma praquinha de rua, na qual é a obrigação desse contrato que tem. Então, eu, para mim, cancelaria o contrato, por falta mesmo de aplicação, de desacordo mesmo, fazer uma nova licitação, uma licitação mais clara, com mais desigência, com mais clausas que a prefeitura possa exigir, e a população possa cobrar muito mais a colocação dessas portas. Agora, denominação, aí já passa para uma revisão, que os nomes estão, às vezes, trocados, as letras, estão erradas, às vezes, algumas duplicatas, mas isso de duplicatas, não existe muito não. Existe muito, que é um controle pelo nosso legislativo, da Câmara, e isso... Para não dar confusão. O que tem são as grafias, né? Grafias, que a gente vê lá, Joaquim Manoel da Cunha, Joaquim da Cunha, aí falta o Manuel, aí já não sabe se é a mesma rua, entendeu? Então, isso, às vezes, é problema do cara que faz a placa, que também não está nem aí, uma responsabilidade, de ter de saber o nome completo, porque a lei, quando vai para eles, vai a lei, aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito, e mais um século criado pelo correio. Faz certinho, faz certinho. Mas tem algumas antigas que, às vezes, iam abreviadas, entendeu? Mas hoje, vai muito completinho esse trabalho. Eu faço também número de casas, né? É, número de casas. Para ter número de casas hoje, ela precisa ter uma... É um sistema métrico, né? É do começo da rua? Isso foi com um tempo, né? Com um tempo. O pessoal colocava, grosso modo, escolhia o número lá e colocava. Mas a obrigação é... O número do bicho. Mas tem que ter o alvará de construção, pegar o abito. Quando você constrói o abito, quem dá o número da sua casa é o fiscal. É o fiscal, é verdade. Ele vai fazer a vistoria da sua casa. Mas sabe que hoje, nem 5% das casas... Eu tenho abito, são usados. No Rio de Janeiro, deve ser a mesma coisa. O pessoal constrói, a vez pegou o alvará, depois não pegou o abito. Ou aqui, eles pegam o alvará ainda, né? Porque eles já tocam, faz só o creia e acabam tocando. Não é verdade? Isso é uma... Na verdade. Claro, o correio criou um critério de colocar o número. Distância das ruas principais. A gente pega lá, Rui Ano, saindo do Bernardo Alberto Leal. Vai ser o número 1. Ah, não, não é bem assim. É pela distância. Pela distância. Se tem ele, tem 12 metros, aquela casa tem que ser o número 10 ou 12. Do lado direito. Do lado direito. Do lado esquerdo. Está vendo uma dica para o pessoal que não tem placa? Não tem número nessa casa, poder colocar. Ele faz o escopal, só ele vai dar o tritinho. Do lado esquerdo, tem 12 metros. O número dele vai ser o 9 ou 11, né? Ele pode ser o 13, porque já é o terreno do vizinho. Então, ele tem que ser o número 9 ou o número 11. Então, lado direito, par, lado esquerdo, ímpar. E o número tem que ser abaixo do número total do seu terreno. Então, da esquina do Bernardo Leal até chegar na casa lá do seu João, deu 152 metros. Então, o número dele vai ser o 152 ou o 150. Então, pode ser o 154, porque aí já está pegando outro terreno. Então, esse é o jeito de colocar as placas, que é um critério criado pelo correio, que facilita o carteiro. Que ele sabe qual é a distância que tem da boca da rua, do início da rua, até chegar na casa. Ele sabe que vai dar 500 metros. Tem que contar aquele número. Porque o número 500 e pouco está a 500 metros. Então, ele consegue se encontrar dentro dessa distância. Então, é assim que é feito. Então, hoje as pessoas colocam de grosso modo, mas já há uma orientação. Se for colocar mesmo, se for colocar sem ter o hábitos, mas que siga esse critério. Pelo menos, ela está se encaixando de acordo com o correio e vai facilitar o trabalho do carteiro. Nós não temos carteira, mas as empresas que trazem... Tudo. Traga pizza, jornal, x-salada... Facilita tudo. A loja que eles... Então, o que eu quero é o seguinte. Eu a Prefeitura tomar posição sobre isso, eu cancelo o contrato e faço nova licitação. Não tem mais como esperar e postergar essa situação. O município está sofrendo, está perdendo. As pessoas pedem que eu me dê um encontro local, votam para a contadora. Você não consegue encontrar, porque eu tenho placa. Tem placa que está colada na casa. Outras que estão no poste, outras que estão no masto de ferro. Então, não tem critério nenhum, é uma coisa feia, mal apresentável. Então, está na hora de a gente ter excelente qualidade de serviço. O povo paga o seu imposto, não tem que ser boa, não. Tem que ser excelente. Eu fiz um contrato, não prestou, cancela a licitação. É uma forma aqui na Câmara dos V2. Foi feita uma licitação, foi feita um contrato com a empresa, não prestou um serviço, já cancelam, já façam uma licitação e vão embora. Agora, não podemos pagar para um serviço, estamos pagando. Ou se for uma permuta, se for mal feita, um cara que faça uma revisão e contrata uma empresa e se pague, sei lá, desça a contrapartida para o cara poder colocar mais placas, se às vezes o espaço do estado não é o suficiente. Mas se faça uma revisão e o que tem é que agradar a população. A população tem que ter qualidade de serviço, cara. E placas boas, que o material seja da, está pegando a propaganda aqui, da 3M, que é um material colocado na máquina que não solta. Outras marcas poucas são boas e tem. Mas tem que se cobrar, como tem aqueles adesivos do motoqueiro, capacete, que exigiram a lei do Confeito e colocou lá a marca 3M. Mas, na verdade, tem razão mesmo, porque é a mesma marca que tem, por exemplo. Ela não solta, ela acaba não soltando, não cria com as orelhas. E a gente permite isso em plaquinha, né? Plaquinha até do próprio Denisse, nas BR, que ela se entorta toda, né? Aquele adensivo, aquele plástico, que é o colante, né? Hoje é tudo na base do colante. Acaba revirando. Então, tem que ter qualidade. Então, a gente tem que exigir no material, tem que exigir na empresa, processador de serviço. Se gasta muito dinheiro, o povo está pagando, então nós temos que controlar muito bem esse dinheiro. Eu ia aplicar bem. E da qualidade, né, de serviço. Dinheiro não é água à vontade? Não é água. Pede para ti que hoje na Câmara dos Beiradores, eu posso dizer que eu já em dois meses, vai para três meses agora, já economizei já uma folha de pagamento. Uma folha de pagamento não, não, eu economizei duas folhas de pagamento. Ah, eu economizou duas folhas de pagamento, assim, pequena... Reduzindo gastos. Reduzindo gastos. Economizando. Só em telefone eu reduzi mais de 50%. Sim, criando critérios. O dinheiro é do povo, cara, tem que economizar, tem que saber bem aplicar. E eu vou economizar, claro que eu estou economizando até porque eu quero fazer a reforma da Câmara, quero revitalizar o prédio aqui, mas eu quero fazer sem precisar fazer financiamento, sem comprometer os outros presidentes, sem comprometer prefeito, nem ninguém. Usar um recurso próprio, economizando e construindo.